Porque agora a gente vai bater um papo com o vencedor do Prêmio de Melhor Intérprete de Música e Instrumental do Festival de Música Educador FM. Eu tô falando do Luan Almeida. Seja bem-vindo ao TV Revista. Obrigado. Pra mim é uma honra, é uma satisfação enorme estar aqui. A satisfação é nossa, né? Você disse que teve a oportunidade de assistir depois a transmissão, que tá inclusive disponível no youtube.com.br TV Bahia. Neste ano fizemos uma homenagem a Nelson Rufino, participação de Tereza Cristina, né? Roberta Sá. Mas o Luan, ele não foi, não pôde ir porque tava trabalhando, mas foi representado, gente, pela mãe e pela esposa. E antes de começar o bate-papo com o Luan, eu quero dizer a vocês que, convidar vocês pra gente rever juntos esse momento da mãe do Luan recebendo ao lado da esposa dele, claro, o prêmio lá na Concha Acústica. A gente tem no ponto aí esse momento? Consegue colocar? Por favor. O prêmio de melhor intérprete instrumental, conforme indicação dos jurados, vai para... Samba do Cabula, intérprete Luan Almeida. Viva o samba do Cabula, viva o samba reggae, viva o samba do recôncavo, viva o samba de roda. Só quero dizer obrigado a Deus, obrigado por tudo. Meu filho Luan Almeida não está aqui porque está viajando, mas eu só tenho que agradecer a Deus. Eu sou rica de felicidade! Uhul! A sua mãe, tenho certeza que ela está acompanhando a gente agora, né? Com certeza. Qual o nome dela? Carmen. Dona Carmen, olha, a senhora contagiou a gente. Foi muito legal a senhora ter recebido o prêmio lá no palco da Concha Acústica, nos bastidores. Você precisava ver ela toda orgulhosa, falando com os influencers, com os artistas, figuraça. Parabéns pelo filho, e parabéns você pela mãe autoastral, pela esposa também. Muito obrigado. Não poderia ser melhor representado, né? Por minha mãe e minha esposa, e ela é isso aí. Minha mãe contagia os ambientes onde ela chega. Infelizmente não pude ir, né? Que eu estava tocando, mas ela foi lá e representou dessa forma. Muito bem, marcou demais. Agora, já que você não esteve lá, diga pra gente hoje a inspiração pra essa canção, que é Samba do Cabula. Por favor. Samba do Cabula, ela foi uma composição que nasceu partindo do ritmo. Tem um ritmo de matriz africana, que é chamado de Kabila, ou Kabula, que também é o nome do bairro onde eu moro. Acabei fazendo esse trocadilho. E esse ritmo é um ritmo, assim, muito importante. O nosso querido, saudoso maestro Leite Eres Leite, ele defendia que esse ritmo, a origem dele, é a origem do samba. Ele foi um dos precursores do samba. Então, acabei fazendo isso nesse trocadilho do samba, do Cabula, com esse ritmo, Kabila. E foi assim que nasceu essa música. É, me corrija se eu estiver enganado, mas eu posso dizer que aqui tem um discípulo de Leite Eres Leite, porque eu vejo que você tem uma relação, teve até muito recentemente uma parceria com a Rump Less, que é, sem dúvida, um dos principais legados do maestro Leite Eres Leite, que nos deixou durante a pandemia. Fala um pouquinho dessa sua relação com ele. Sim, discípulo, eu não diria um discípulo, porque eu convivi muito pouco com ele. Pouco? Aprendi, ele é uma grande referência e influencia demais a minha carreira. Então, ele é uma grande influência para mim. Mas, eu tive a oportunidade, na pandemia, ser professor de um curso que ele foi o coordenador, um curso online. Também agora, nesse ano, teve um arranjo para a orquestra Rump Less, que eu tive a oportunidade de fazer, né, com Daniela Mercury cantando. E eu fiz o arranjo, eu fui um dos quatro arranjadores. Que foi o show do Parque da Cidade, né? Isso. Isso. Que legal. Agora, você falou do curso que você teve a oportunidade de administrar. Ele, eu ia dizer isso agora há pouco, ele é arte educador, né? É um músico. E acho que um dos grandes baratos de você ter um grande conhecimento é você poder compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Você, inclusive, já, se não me engano, deu aula de piano para a turminha da Neojibá. Isso. Fala um pouquinho dessa experiência. Foi uma experiência magnífica, né? Eu participei do Neojibá em 2018, se eu não me engano, 2018, 2019. E lá, o maestro Ricardo Castro tem um dilema, né? Aprende quem ensina. E todo mundo que participa da orquestra tem que ensinar. E é um, tipo assim, para mim foi... Eu nunca tinha ensinado para criança. E de repente tinha uma turma lá de, sei lá, 14 crianças, tipo assim, de 5 anos a 10 anos. Foi uma experiência incrível para mim participar. E para você que cria, imagino, porque deve ter absorvido alguma... Deve ter sido uma troca, absorveu alguma coisa interessante ali, né? Com certeza. Você tem que pensar o tempo todo, né? A aula acaba sendo uma improvisação também, que está muito ligada à música, né? Também. Sim, inspiração. E o Neojibá é um, sem dúvida, se tornou uma marca consolidada, né? Faz parcerias importantes, mas para além disso, promove a inclusão social, né? Por meio da arte, por meio da música. Você, de alguma forma, pretende tocar essa sua experiência mais adiante? Já tem alguma... Está flertando com novos projetos do Neojibá? Como é que está esses trâmites? Neojibá não, mas eu tenho focado também no ensino. Agora eu vou começar... Tem um projeto muito bonito também, que é chamado Casa da Ponte, idealizado pelo maestro Biratã Marques, que eu vou ensinar durante esse ano aí de... Só os maestros top das galáxias, né? Você viu aqui, né? Leitieri... Que sorte, que sorte a minha, né? Então, esse ano eu estarei também dando aula, né? Além de... Minha vida é o quê? Tocar, viajando, fazendo shows. Sim. Fazendo arranjos também, produções musicais e o ensino. Bom, as coisas deram certo. Quero pedir a vocês, né? Não está acabando a entrevista ainda não, mas coloque, por gentileza, o arroba dele aí no Instagram. É o arrobaluampiano. Eu dei um saque lá, gente. Fiquei encantado com a... Tem até partitura. Para você que é músico, tem uma parte mais embaixo, assim, tem partituras, inclusive. E você pode ter a oportunidade de conhecer, né? Um pouco mais desse... Você é no Cabula? Você é nascido e criado aqui em Salvador? Eu sou nascido em Santo Amaro. Ah, do Reconca. Isso. Agora, tipo assim, eu só fiz nascer mesmo lá. Fiquei dois dias. Eu costumo brincar que eu fui lá só pegar a energia da terra, né? Pode ter certeza que pegou, viu? Ter nascido em Santo Amaro, Santamarense, criado em Salvador. Isso. Ó, você falou que produz, né? Eu pesquisei também e vi que você produziu a música Então Volta. Então, você assina a produção musical e os arranjos de Então Volta. Para quem não teve a oportunidade de ouvir, é uma música do Saulo, né? Gravada pelo Saulo e pela Meli. Isso. Deve ter... Ficou lindo o resultado, né? Eu tive a oportunidade de ouvir. Ficou. E depois do TVE Revista, vocês ouçam, viu, gente? Tá. Esse é o álbum AETD+, que eu fiz em parceria com o meu irmão, Jackson Almeida, que também é músico e guitarrista. Nós tivemos essa honra, esse prazer de produzir esse álbum inteiro de Saulo, que foi nascido ali na pandemia, a gente ficou mais ou menos por volta de um ano nesse processo de arranjo e produção. E o resultado tá aí em todas as plataformas digitais. Por falar em plataforma, quero lembrar vocês que a Educador FM está com um novo aplicativo, que eu já baixei aqui no meu celular. Eu vou mostrar agora porque pequenininho, de longe, não fica legal. Mas baixe no celular de vocês. Inclusive, vocês podem ouvir na programação da Educadora FM essa música, Samba do Cabula. Pode ouvir essa música de Saulo, entre tantas outras. Meli também tá tocando na nossa programação. Então você baixa o aplicativo, tem o WhatsApp da Educadora. E você também pode seguir a Educadora no Instagram, que é arrobaeducadorafmba. Você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando. Agora sim, vá nas manhas, porque é muita coisa, é muita coisa bacana. Além, claro, do festival que rolou há poucas semanas e que eu acho que a gente ainda tá meio que respirando aquela atmosfera. Foi muito linda a homenagem a Nelson Rofino. Você, inclusive, venceu já quatro vezes no festival. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência, né, de participar do festival e o que ele tem em relação aos outros festivais. Mas que eu sei que você é um Papa Prêmios, que você já venceu outros prêmios também brasileiros. Sim, sim. O Festival de Música da Educadora representa muito pra nossa música da Bahia e do Brasil, né? Um festival, eu acredito que ele deveria ser replicado em mais lugares do nosso país, porque pra um músico que dificilmente tem a oportunidade de mostrar a sua música, principalmente se tratando de músicas que não estão tão dentro dos padrões comerciais. E você ter uma música tocando na rádio é maravilhoso. E a pessoa que quer participar, basta ela gravar a sua música e enviar que ela vai ser escutada. Se você fez a música ali com carinho, cuidou pra sair um material de qualidade, muito provavelmente você vai conseguir entrar... Que ela foi ouvida, né? Isso, então é um festival democrático, né? Que é um júri também de responsa, viu? Um júri de responsa. Parabéns novamente. Obrigado. Parabéns pela família. Um Feliz Natal. Desculpa, só agora no final, né? Deveria ter dado o Feliz Natal no início do nosso podcast. É isso. Mas nunca é tarde, que o Natal vai até meia-noite. Feliz Natal pra você. Obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui no TV Revista em pleno filiado. Tá bom? E até a próxima. Esperamos te ver mais vezes, te ouvir mais vezes, tanto no Educadora quanto aqui no TV Revista. Viu? Muito obrigado. Valeuzão. Até a próxima. Tchau, tchau.